Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX Galera, hoje irei trazer para vocês um comparativo de taxas, tá bom? Entre o mercado crédito e também entre o cartão do mercado pago E aí galera, qual que vocês acham que tem a melhor taxa do mercado? Provavelmente vocês já sabem, mas para trazer aqui algo com mais precisão Para você saber qual realmente tem a menor taxa Vou fazer um comparativo de R$100,00 fazendo esse saque no cartão de crédito E também os mesmos R$100,00 vou estar utilizando para fazer uma simulação aí no mercado crédito, tá bom? Então antes de começarmos esse vídeo, já deixa aqui abaixo o seu like Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma novidade E se você ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp do canal Silveira CX Vou deixar na descrição do vídeo o link e também no primeiro comentário fixado Para assim que termine esse vídeo, você entrar e participar juntamente conosco Lá tem várias pessoas que podem estar te ajudando a tirar várias dúvidas, tá bom? Bom galera, então sem mais enrolação, vem comigo para esse vídeo Bom galera, vou compartilhar com vocês aqui a tela do meu celular E vou mostrar para vocês todo o passo a passo Vamos começar primeiramente com o mercado crédito Lembrando galera, que para essa simulação iremos utilizar R$100,00 em ambas as transações Já logado aqui no aplicativo, você vai vir na opção empréstimo Em seguida você vai vir na opção faça um empréstimo pessoal Aqui como eu falei galera, esse exemplo vai ser com R$100,00, tá bom? Para ficar mais fácil para a gente ter uma ideia de taxas cobradas, né? Para saber qual é o melhor Em uma parcela pessoal vai ficar R$113,71 Se você coloca em duas vezes, vai ficar R$60,40 Um total aí de R$120,00 de juro Já em quatro vezes, vai ficar R$34,03 Que vai dar um total de R$136,12 Já em seis vezes, vai ficar R$25,45 Que vai dar um total de R$152,70 Já em dez vezes, vai ficar R$18,93 Dando um total de R$189,30 Já em doze vezes galera, que é o valor de parcelamento máximo, né? Que o mercado crédito permite Vai ficar doze parcelas de R$17,44 Que vai dar um total de R$209,28 Essa é a taxa do empréstimo pessoal do mercado pago, né? Se você pegar e dividir em até doze vezes esses R$100 Você vai pagar um valor máximo aí de R$209,28 Cerca de R$109,28 a mais do valor principal, que é R$100 E agora pessoal, vou fazer essa mesma simulação Esse mesmo valor de R$100 Utilizando aqui o nosso cartão do mercado pago Através da maquininha, que é também do mercado pago, tá bom? E o passo a passo, você confere aqui do lado Galera, nesse exemplo aqui do cartão Irei simular com a maquininha do mercado pago, tá bom? Você vai vir no aplicativo e procurar a opção Cobrar com ponte Aí você vai dar um toque Em seguida você vai inserir o valor que você quer estar simulando Nesse exemplo, R$100 Você vem na opção continuar Em seguida você vai vir na opção cartão de crédito E aqui galera, vocês podem ver que vai ficar em uma vez R$100 Que vai dar em total de R$105,00 devido a taxa da máquina Já em duas vezes vai ficar R$53,82 Que vai sair no total de R$107,64 Se você colocar em quatro vezes vai ficar R$27,72 Dando um total de R$110,86 Já em seis vezes R$18,94 Que dá R$113,65 E em dez vezes você vai pagar R$10,92 Somando um total de R$120,12 E para fechar em doze vezes vai ficar R$10,13 Atingindo um total de R$121,61 E essa foi a simulação com o nosso cartão de crédito do Mercado Pago Então pessoal, resumindo aqui em doze vezes Esses R$100, você vai pagar R$121,61 Ou seja, você vai pagar R$21,61 de juros Dividido em doze vezes Já no Mercado Crédito galera, você vai pagar R$209,28 Vira aí a diferença de taxa como é muito elevado Mercado Crédito e Cartão Mercado Pago Qual compensa mais? Sem dúvida, compensa mais você utilizar a maquininha do Mercado Pago E sacar o limite do seu cartão de crédito Do que pegar emprestado o Mercado Crédito Então como vocês podem ver A diferença de taxa galera ficou R$87,67 Do Mercado Crédito para o Cartão de Crédito Uma taxa muito significante E aí vocês tiram que a taxa de juros do Mercado Crédito é muito alta A se ver então não deve utilizar o Mercado Crédito Não compensa Então pessoal, é o seguinte Se você tem outros cartões de crédito disponíveis aí na sua carteira Realmente não compensa utilizar o Mercado Crédito O ideal é você estar utilizando o seu cartão e sacar todo o limite Agora se você é aquela pessoa que está com restrição no SPC, no Serasa Não tem nenhum tipo de lenda de crédito Nenhum cartão de crédito disponível Só tem apenas o Mercado Crédito Aí sim galera, não tem para onde correr Infelizmente, como diz o ditado Você vai ter que encarar a fera Você vai ter que enfrentar essa taxa de juros do Mercado Crédito E aí galera, gostaram do vídeo? Comentem aqui abaixo, tá bom? Se ficou alguma dúvida Pode deixar nos comentários Que assim que é possível Estarei respondendo cada um de vocês E se você ainda não conhece o nosso grupo de WhatsApp Vou deixar na descrição desse vídeo E também no primeiro comentário fixado Para você participar conosco E tirar todas as suas dúvidas A respeito de contas digitais E de cartões de crédito, tá bom? Vou ficando por aqui com mais esse vídeo de hoje Um forte abraço a todos vocês E a gente se encontra no nosso próximo vídeo Valeu! E aí Obrigado.